O que é isso na sua barriga? Isso é o umbigo O umbigo? O que é isso? Hum, o umbigo é... Meu grande umbigo Meu grande umbigo Meu umbigo redondo O que será que é o umbigo? Na barriga da mamãe tem um cordão umbilical Que dá oxigênio, nos permite respirar O bebê cresce, então nasce O cordão umbilical torna-se em um umbigo Meu grande umbigo Meu grande umbigo Da mamãe para mim Nosso cordão umbilical Ha ha! Isso não é tudo! Meu grande umbigo Meu grande umbigo Meu umbigo longo O que será que é o umbigo? Na barriga da mamãe tem um cordão umbilical Nos dá nutrientes, nos permite alimentar O bebê cresce, então nasce O cordão umbilical torna-se em um um umbigo Meu grande umbigo Meu grande umbigo Da mamãe para mim Nosso cordão umbilical Da mamãe para mim Nosso amor umbigo Meu grande umbilical torna-se em um um umbigo Meu grande umbilical torna-se em um um umbigo Rápido, me mostre, por favor Mamãe, mamãe, sua barriga está mexendo Tem uma surpresa na barriga da mamãe Isso é um coelho saltitante Isso é um cachorro pulando Mamãe, mamãe, eu quero saber Rápido, rápido, me mostre, por favor Mamãe, mamãe, diga, por favor Tem um bebê na barriga da mamãe Uh, sério? Yeah! Yeah! Estou feliz Sou uma irmã mais velha agora Lindo, lindo, bebê Rápido, rápido, vamos brincar Ah, ela é tão fofa! Ah, eu vou ter um bebê Oh, o que está acontecendo? Lá vem o pequeno bebê Chutando a barriga da mamãe Mamãe está com dor de barriga Ah, preciso de ajuda Vamos depressa! Vá para o hospital Estamos aqui! Para encontrar o médico Minha barriga dói Você está prestes a ter um bebê Vamos para a sala de cirurgia Nosso papai está orando Pela mamãe e o bebê Unindo as suas mãos Por favor, faça todos estarem saudáveis Um bebê nasceu? Pequeno bebê anjinho Ótimo trabalho, querida! Nossos corações estão cheios de amor Nossos corações estão cheios de amor Crianças estão pulando de novo Cinco crianças pulando na cama Cinco! Um caiu e machucou a cabeça Mamãe chamou o médico e ele falou Nada de crianças pulando na cama Quatro crianças pulando na cama Quatro! Um caiu e machucou a cabeça A mamãe chamou o médico e ele falou Nada de crianças pulando na cama Três crianças pulando na cama Três! Um caiu e machucou a cabeça A mamãe chamou o médico e ele falou Nada de crianças pulando na cama Duas crianças pulando na cama Dois! Um caiu e machucou a cabeça A mamãe chamou o médico e ele falou Nada de crianças pulando na cama Uma criança pulando na cama Um! Um caiu e machucou a cabeça A mamãe chamou o médico e ele falou Nada de crianças pulando na cama Nada de crianças pulando na cama Oh! Que cheiro é esse? Cheiro, cheiro no bebê Cheiro, cheiro no bebê Sinto um cheiro engraçado O que devo fazer? Banho com flores Banho com flores Banho com flores O cheiro não vai embora O cheiro não vai embora Cheiro, cheiro no bebê Cheiro, cheiro no bebê Sinto um cheiro engraçado O que devo fazer? Banho com doces Banho com doces Banho com doces O cheiro não vai embora Banho com doces O que está fazendo? Banho com doces Banho com doces Banho com doces Bebê, você fez cocô Banho com doces Bebê, você fez cocô Banho com doces Bebê, você fez cocô Mamãe vai te ajudar Vamos trocar sua fralda Limpe o cocô Aqui está uma nova fralda É limpo e macio Vamos trocar sua fralda Limpe o cocô Aqui está uma nova fralda É limpo e macio Chega de fraldas fedorentas Bebêzinho fofo Venha para a mamãe Rasteje com as mãos e joelhos Eu sei que consegue Devagar, devagar Um, dois, um, dois Dê pequenos passos Bom trabalho, bebê Bebêzinho fofo Venha para o papai Use o sofá para se levantar Eu sei que consegue Devagar, devagar Um, dois, um, dois Dê pequenos passos Bom trabalho, bebê Bebêzinho fofo Venha para a mamãe Segure a mão do papai Eu sei que consegue Eu sei que consegue Devagar, devagar Um, dois, um, dois Dê pequenos passos Bom trabalho, bebê Bebêzinho fofo Bebêzinho fofo Venha para o papai Você pode andar sozinho Eu sei que consegue Devagar, devagar Um, dois, um, dois Dê pequenos passos Bom trabalho, bebê Bom trabalho, bebê Sorria com a mamãe Um, dois, um, dois Um, dois Um, dois Um, dois, um, dois Não chore, bebezinho O papai está aqui Meu bebê está com fome Tome um pouco de leite E cresça forte E cresça forte Beba Sorria com seu papai Você deve estar com fome Não chore, bebezinho A mamãe está aqui Meu bebezinho fez cocô Vamos trocar a fralda Está bem feito e limpo Sorria com a mamãe Está se sentindo melhor? Não chore, bebezinho O papai está aqui Meu bebe está com sono Fecha os olhos nos braços do papai Agora é hora de dormir Five little ducks went swimming one day Over the hills and far away Mother duck said quack, 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 quack But only four little ducks came back One, two, three, four Four little ducks went swimming one day Over the hills and far away Mother duck said quack, 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 quack But only three little ducks came back One, two, three Three little ducks went swimming one day Over the hills and far away Mother duck said quack, 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 quack But only two little ducks came back One, two Two little ducks went swimming one day Over the hills and far away Mother duck said quack, 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 quack Mother duck said quack, quack, quack But only one little duck came back One, two, three, four, three, four One little duck went swimming one day Over the hills and far away Mother duck said quack, 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 quack But none of the five little ducks came back Sad mother duck went swimming one day Over the hills and far away Mother duck said quack, 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 quack And all of the five little ducks came back And all of the five little ducks came back And to hide- Elded feet Are you my little baby Swan? My baby, my baby, where Could you be? My baby, my dear child Long mouth and bumpy, bumpy skin Are you my little baby? Crocodile? My baby, my baby, where could you be? My baby, my dear child Long tail and red, red bottom Are you my little baby? Monkey? My baby, my baby, where could you be? My baby, my dear child Chubby body and spiky quills Are you my little baby? Hedgehog? Ouch, that hurts! Mommy! Oh, I'm sorry! My baby, my baby, where could you be? My baby, my dear child Pointy ears and a hopping jump Are you my little baby? Mommy! Oh, I found my baby! Baby, baby, yes, mama Eating sugar, no, mama Telling lies, no, mama Hope in your mouth, ha, ha, ha Mama, mama, yes, baby Eating donut, no, baby Telling lies, no, baby Open your mouth, ha, ha, ha Baby, baby, yes, papa Eating sugar, no, papa Telling lies, no, papa Open your mouth, ha, ha, ha Papa, papa Yes, baby Eating donut, no, baby Telling lies, no, baby Open your mouth, ha, ha, ha Ha, 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 ha Sweet little baby, sweet little baby How are you? How are you? Time to eat, dear Time to eat, dear Yum, yum, yum Yum, yum, yum Sweet little baby, sweet little baby How are you? How are you? Time to change your diaper Let's change your diaper Nice and soft, nice and soft Sweet little baby, sweet little baby Where are you? Where are you? There you are, peek-a-boo Here you are, peek-a-boo Tickle, tickle Tickle, tickle Shake, shake, quench, quench Sh Magic, shake, quench, quench Anything, shake, shake, clap 획, shake, clap Sh Rock-oing, sling, quench Him, shake, quench You're,� H rain, sling, shake Shake, shake, clap ck, shake, shake, clap She's, she's, clap Sweet little baby, sweet little baby Time for bed, time for bed Go to dreamland, go to dreamland Hush-a-bye, hush-a-bye My little one, I love you! Eu briguei com meu irmão Me deixou triste e brava Mas eu quero jogar de novo Eu preciso me desculpar Desculpa, desculpa, desculpa Desculpa, palavra mágica faz você sorrir Vamos desenhar juntos! Topo! Chute e forte! Eu briguei com minha amiga Fiz ela chorar, uau, 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 uau Mas eu quero jogar de novo Eu preciso me desculpar Desculpa, desculpa, desculpa Desculpa, palavra mágica faz você sorrir Deixa eu te ajudar Tá bom, obrigada Quando você quiser jogar de novo Só tome coragem, faça desculpa Desculpa, desculpa Uma palavra mágica faz você sorrir Tu, 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 tu Papai, papai Tu, 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 tu Todo mundo Tu, 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 tu Venha e junte-se a música do peido Tu, 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 tu Cachorrinho Tu, 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 tu Todo mundo Tu, 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 tu Venha e junte-se a música do peido Tu, 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 tu Gatinho, gatinho Tu, 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 tu Todo mundo Tu, 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 tu Venha e junte-se a música do peido Tu, 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 tu Oh, não! Perdi minha cor! Não se preocupe! É safada das cores! Vamos achar vermelho, vamos achar vermelho, vamos achar vermelho, aqui está! Morangu vermelho, morangu vermelho, morangu vermelho, aqui está! Limão amarelo, limão amarelo, limão amarelo, achamos amarelo! Vamos achar verde, vamos achar verde, vamos achar verde, aqui está! Pepino verde, pepino verde, pepino verde, achamos o verde! Vamos achar azul, vamos achar azul, vamos achar azul, aqui está! Blueberry azul, blueberry azul, blueberry azul, achamos azul! Encontrei todas as cores do arco-íris! Obrigado, fada das cores! Uau! É pipoca! Qual devo escolher? Qual devo escolher? Pipoca rosa, rosa, eu quero pipoca! Pipoca rosa, pipoca agundão doce! Pó, pá, 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 aqui está só pipoca! Qual devo escolher? Qual devo escolher? Pipoca amarela, eu quero pipoca! Pipoca amarela, pipoca de caramelo! Pó, pá, 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 aqui está só pipoca! Nham, 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 que delícia! Uau! Eu também quero! Qual devo escolher? Qual devo escolher? Pipoca azul, azul, eu quero pipoca! Pipoca azul, pipoca de chiclete! Pó, pá, 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 aqui está só pipoca! Qual devo escolher? Qual devo escolher? Pipoca verde, verde, eu quero pipoca! Pipoca verde, pipoca de legumes! Pó, pá, 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 aqui está só pipoca! Uuuu! Quero mais pipoca, quero mais pipoca! Pipoca arco-íris, eu quero pipoca! Pipoca arco-íris, pipoca deliciosa! Pó, pá, 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 coma muita pipoca! Uau! Eu sou, eu sou o monstro germe! Eu amo muito dentes sujos, cri-cri-ca-ris! Vou fazer seus dentes caírem Não, não, escove os dentes Eu amo muito dentes sujos Lute comigo se puder Eu sou, eu sou herói do dente Gosto da escova e da pasta de dente Escove, escove todos os dentes Eu vou acabar com todos os germes Proteja, proteja os dentes saudáveis Eu gosto da escova e da pasta de dente Quem vai, quem vai, quem vai ganhar? Cria, cria cáris Escove, escove, escove os dentes Eu sou mais forte do que você Quem vai, quem vai, quem vai ganhar? Monstro já encontra o herói do dente Eu ganhei! Meu nariz está coçando muito Coloca o dedo no nariz Coloca o dedo no nariz Me deixa muito feliz Pega gerba no seu dedo, pega gerba no seu dedo, me deixa muito feliz Muitos gerbas na meleca, muitos gerbas na meleca, muitos gerbas na meleca, me deixa muito feliz Hihi, 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 hihi Coloca a meleca no dedo, coloca a meleca no dedo, coloca a meleca no dedo Me deixa muito feliz Ai, que nojo! Faço ao nariz Não! Não açoe no lenço, não açoe no lenço, não açoe no lenço Não goste isso daí Ahá, 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 ahá Por favor, não me tira Não goste isso daí Não goste isso daí Não gosto isso daí Oh! Oh! Ah! 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 A sombra assustadora no escuro Tem uma cabeça muito assustadora Está cada vez mais perto, mais perto Ah! Estou com muito, muito medo Oh! Oh! Mãe! A sombra assustadora no escuro Tem algumas garras afiadas Está cada vez mais perto, mais perto Ah! Estou com muito, muito medo A sombra assustadora no escuro Tem duas pernas muito longas Tá cada vez mais perto, mais perto Estou com muito, muito medo Você me assustou! A sombra assustadora no escuro Eles são todos minha imaginação Agora quando vejo sobras estranhas Eu não estou com medo mais Eu não estou com medo mais Oh! O monstro! Fada dos sonhos, me ajuda! Fantasma, fantasma assustador Fantasma, fantasma assustador Fantasma, fantasma assustador Estou com muito medo Agora é só um balão Já não estou com medo Múmia, múmia assustadora Múmia, múmia assustadora Múmia, múmia assustadora Estou com muito medo Zá! Agora é só uma fita Zá! Agora é só uma fita Zá! Agora é só uma fita Já não estou com medo Já não estou com medo Drácula, drácula assustador Drácula, drácula assustador Drácula, drácula assustador Drácula, drácula assustador Estou com muito medo Zá! Agora é só um coelho 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 Já não estou com medo Já não estou com medo Já não estou com medo Oh não, estou preso Eu sou a fada das cores, eu vou te ajudar A fechadura é vermelha, vamos achar chave da cor É azul, não, não, é verde, não, não É vermelho, é sim, a chave vermelha vai caber E aí está aberto agora A fechadura é amarela, vamos achar chave da cor É roxo, não, não, é preto, não, não É amarelo, é sim, a chave amarela vai caber E aí está aberto agora A fechadura é verde, vamos achar chave da cor É laranja, não, não, é vermelho, não, não É verde, é sim, a chave verde vai caber E aí está aberto agora A fechadura é azul, vamos achar chave da cor É branco, não, não, é amarelo, não, não É azul, é sim, a chave azul vai caber E aí está aberto agora Vamos escapar desse quarto Agora porta de arco-íris Uma porta de arco-íris, vamos achar chave da cor Vermelha, amarelo, verde e azul Combine as cores, faça chave de arco-íris E aí está aberto agora Nós escapamos Obrigado, porta das cores Hã? O que é isso nessa barriga? Isso é umbigo Umbigo? O que é isso? Hum, umbigo é... Meu grande umbigo Meu grande umbigo Meu umbigo redondo O que será que é um umbigo? Na barriga da mamãe tem um cordão umbilical Que dá oxigênio, nos permite respirar O bebê cresce, então nasce O cordão umbilical torna-se em um umbigo Meu grande umbigo Meu grande umbigo Da mamãe para mim Nossa cordão umbilical Haha, isso não é tudo Meu grande umbigo Meu grande umbigo Meu umbigo longo O que será que é um umbigo? Na barriga da mamãe tem um cordão umbilical Nos dá nutrientes, nos permite alimentar O bebê cresce, então nasce O cordão umbilical torna-se em um umbigo Meu grande umbigo Meu grande umbigo Da mamãe para mim Nosso cordão umbilical Da mamãe para mim Nosso amor umbigo Sorvete, sorvete, sorvete frio Um, dois, três, quatro, comi tudo Barriga borbulhante, deu dor de barriga Vá logo pro hospital, vai, vai, vai Por favor, me ajude, doutor Isso vai doer Barriga, barriga, fortaleça Não esqueça de comer comida saudável Barriga borbulhante, se estiver doendo Vá logo pro hospital, vai, vai, vai Uau! Nham, 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 nham Hambúrguer, pizza, comida gordurosa Um, dois, três, quatro, comi tudo Barriga borbulhante, deu dor de barriga Vá logo pro hospital, vai, vai, vai Por favor, me ajude, doutor Isso vai doer Barriga, barriga, fortaleça Não esqueça de comer comida saudável Vem barriga borbulhante, se estiver doendo Vá logo pro hospital, vai, vai, vai Um bebezinho no elevador Pula pra cima, pra baixo, bum, bum, bum O elevador treme, treme Não pulhe dentro do elevador Dois bebezinhos no elevador Pula pra cima, pra baixo, bum, bum, bum O elevador treme, treme Não pulhe dentro do elevador Três bebezinhos no elevador Pula pra cima, pra baixo, bum, bum, bum O elevador treme, treme Não pulhe dentro do elevador Quatro bebezinhos no elevador Pula pra cima, pra baixo, bum, bum, bum O elevador treme, treme Não pulhe dentro do elevador Cinco bebezinhos no elevador Cinco bebezinhos no elevador Pula pra cima, pra baixo, bum, bum, bum O elevador treme, treme Treme, treme O elevador quebrou Por favor, não pulhe no elevador Eu sou uma pequena médica Eu vou cuidar de você Mamãe, só se sentindo mal Eu ajudo a melhorar Deite-se na cama Cheque a temperatura Mamãe, não se preocupe mais Eu ajudo a melhorar Eu sou uma pequena médica Eu vou cuidar de você Mamãe, só se sentindo mal Eu ajudo a melhorar Vamos curar essa febre Refresque-se com gelo Mamãe, não se preocupe mais Eu ajudo a melhorar Eu sou uma pequena médica Eu vou cuidar de você Mamãe, só se sentindo mal Eu ajudo a melhorar Tome o seu remédio Tem que beber muita água Mamãe, não se preocupe mais Eu ajudo a melhorar Mamãe, melhor ir logo Obrigada, querida Olha, eles estão fazendo cocô Cocô redondo Cocô de coelho Cocô quadrado Cocô de bombate São cores e formas diferentes Cocô, cocô Cocô de animal Cocô verde Cocô de panda Cocô branco Cocô de pongo São cores e formas diferentes Cocô, cocô Cocô de animal Cocô pequeno Cocô de rato Cocô grande Cocô de elefante São cores e formas diferentes Cocô, cocô Cocô de animal Cocô, cocô Cocô de animal Cocô, cocô Cocô de animal São cores e formas diferentes Cocô, cocô Cocô de animal Campeu Sou uma pequena Música Bebê fofo, bom bebê, onde, onde, onde dói? Bebê fofo, bom bebê, uh, uh, melhor e logo Oh, não me sinto bem, aui, aui Eu caí no chão, bum, estava correndo, bum, bum, bum Mamãe vai cuidar de você Bebê fofo, bom bebê, onde, onde, onde dói? Bebê fofo, bom bebê, beijo, beijo, melhor e logo Oh, não me sinto bem, aui, aui Estou gripada, nariz escorrendo Brinquei lá fora, sniff, sniff, sniff Mamãe vai cuidar de você Mamãe vai cuidar de você Uau! É o shopping! Vamos subir no elevador! Yay! É tão divertido! Crianças, tome cuidado no elevador Não, não, pule, balançar é perigoso Não, não, jogue, quebrar é perigoso Não, não, encoste, cair é perigoso Ele é elevador, ande com segurança Ele é elevador, ande com segurança Sempre tome cuidado Está bem, mamãe? A escada rolante parece divertida Tome cuidado na escada rolante Não, não, corra, cair é perigoso Não, não, pendure, cair é perigoso Não, não, encoste, prender é perigoso Escada rolante, ande com segurança Escada rolante, ande com segurança Estejam sempre atentos Está bem, mamãe? Oh! Parece gostoso! Parasita, sou um parasita Vou comer toda a sua comida Vou comer toda a sua comida Parasita, sou um parasita Vou comer seus nutrientes Não, 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 não Vou comer seus nutrientes Oh! Eu estou com dor de barriga! Parasita, sou um parasita Vou crescer muito longo Crescer mais, crescer mais, crescer mais, crescer mais Vou crescer muito longo Parasita, sou um parasita Eu vou reproduzir Bebê parasitas, bebê parasitas Eu vou reproduzir Oh! Me ajude, doutor! Tome esse remédio Não! Por favor, não me faça ir Quero ficar nessa casa Quero ficar nessa casa Ah Jardim de Infância Cocobi Baixe e jogue Cocobi Jogos